Eu desejo, em primeiro lugar, congratular-me com o Banco Central do Brasil pela decisão anunciada no primeiro relatório da inflação emitido durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. O Banco Central reiterou seu compromisso em conduzir suas políticas de forma a perseguir as metas de inflação fixadas para 2011, cuja margem de tolerância vai até 6,5%. No mesmo relatório, ao anunciar que a meta da inflação do ano deve fechar em 5,6%, acima da meta da inflação de 4,5%, porém abaixo do teto da margem de tolerância de 6,5%, o Banco Central indica que, na condição das políticas anti-inflacionárias, não pretende levar o País a um nível de desaquecimento que atingiria, de forma aguda, o nível de renda e de emprego. É importante levar em conta, Sr. Presidente, para aqueles que defendem o caminho de uma desaceleração mais intensa, que o País, nos últimos anos, conheceu altas taxas de crescimento, que permitiram a criação de quase 9 milhões de empregos nos últimos quatro anos. Nesse período, houve um incremento enorme do crédito, que passou de 35% para 46% do PIB entre dezembro de 2007 e 2010. O salário mínimo real aumentou consideravelmente. O aumento de emprego, do salário, da renda e da facilidade de crédito levaram milhões de pessoas das classes mais baixas ao mercado, expandindo a demanda e aumentando o endividamento. Dar agora um tranco da economia poderia levar a inadimplência acima do nível razoável, que certamente criaria dificuldades para as entidades credoras, o que tornaria ainda mais grave os efeitos de um desaquecido.